Desde 2013 foram investidos quase 54 milhões de reais no serviço especializado para a população em situação de rua oferecido pelo Centros Pop, um caminho para a superação, como mostra a reportagem de Leonardo Meira. Aos 13 anos, Anderson ganhou a rua como casa. Duas passagens pela prisão contam uma década. Há três meses, ele foi trabalhar em uma ONG que o ajudou a ver um futuro melhor. É fazer um curso, progredir. Hoje eu tenho um emprego, mas é necessário ter dois para me atualizar, para estar de volta à sociedade o mais rápido possível, bem estabilizado. São espaços de acolhimento como esse que ajudam a construir uma nova história. Os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, conhecidos como Centros Pop, existem desde 2010 e fazem parte da rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Tem equipe multiprofissional, formada por assistentes sociais, psicólogos e advogados. Ao todo, existem 280 Centros Pop em 246 municípios. Todo ano, são atendidas cerca de 240 mil pessoas em situação de rua. Só de 2013 a 2015, foram investidos quase 54 milhões de reais no serviço especializado para essa população. O Centro Pop Bela Vista foi o primeiro criado aqui na cidade de São Paulo, lá em 2010. Funciona em parceria com uma rede de 20 serviços sócio-assistenciais. Aqui, a população de rua tem acesso a oficinas, áreas de convivência e até oportunidades de emprego. Os moradores de rua também são ouvidos pela equipe. Têm documentos regularizados, podem guardar pertences, lavar roupas, fazer higiene pessoal e refeições. Nós trabalhamos na perspectiva de garantia de direito, o tempo todo. E a questão da autonomia, da saída de rua, esse é o nosso foco. A saída é trabalhar a autonomia do usuário. Retomar a vida, se ressocializar de uma forma digna, com seus direitos garantidos, de uma forma geral.